Na América do Sul, nós sentimos diferente. Vivemos com o coração na boca. Cada coisa que fazemos, fazemos com paixão. Vivemos cada momento ao máximo. Não podemos evitar ser intensos. Para jogar, para amar, para sofrer, para celebrar. A crise que nos afeta hoje, nós a sentimos com a mesma intensidade. Porque demonstrar afeto está em nosso DNA. Por isso, estarmos juntos é mais importante do que nunca. Protegendo os nossos, para poder seguir adiante. Não apenas por nós, mas porque não podemos privar o mundo do talento sul-americano. Hoje, nós cuidamos um do outro. Porque sabemos que quando a bola voltar a rolar, os sul-americanos vão continuar colorindo o mundo com glória. Nós te convidamos a ser parte da maior ação solidária da América do Sul. Juntos, pela América do Sul. Esta partida, jogamos todos. Juntos. Juntos. Juntos.